Oi gente, tudo bom? Resolvi fazer um vídeo hoje só para falar um pouquinho do que a gente está fazendo aqui na França, na região central aqui da França. É um trabalho voluntário que a gente está fazendo de 12 dias e tem sido muito legal, experiência sensacional. Aconselho muito quem quiser dar uma volta pela Europa e gastando muito pouco, é muito legal. É um site chamado Workaway Info. Workaway, na verdade o site, o endereço que é Workaway.info. E você se cadastra nesse site, tem uma tarifa que dura dois anos, se eu não me engano são 30 dólares. E você pode ter uma conta individual, uma conta de casal, que é o nosso caso. E foi através desse site que a gente entrou em contato com esse casal de ingleses que moram aqui numa cidade chamada Le Marimbert. Fica 4 horas de Paris e eles têm uma fazenda. A gente tá ficando naquele trailerzinho ali atrás, ó, que é super confortável. Tem tudo que a gente precisa, tem geladeira, tem banheiro, tem cozinha, enfim, tem tudo que a gente precisa e a gente tem acesso livre à casa também. E também que é super confortável, televisão, tudo. Ou seja, não falta nada. E refeições inclusas também. E a Margaret, que é a... É um casal, a Margaret e o Rod. Ele... Ela cozinha muito. Então assim, ela faz comida todo dia, ela capricha no jantar e a gente tá comendo bem pra caramba aqui. E durante o dia a gente faz, cuida disso aqui, né? Esse jardinzão aqui. Eu hoje passei o dia todo cortando grama com uma maquininha. É muito terapêutico, muito gostoso. Eu já montei uma cerca lá embaixo com o Rod. Eu já refiz o piso todo do galinheiro ali também com o Rod, que aliás, o cara não para. É impressionante. A gente tem 70 anos e... Como sabe das coisas? Como tem energia? É... Tá sendo uma lição de vida pra gente passar esse tempo aqui. E gasto muito baixo, né? A gente gastou pra chegar daqui. Então a gente tava visitando a nossa amiga lá na Alemanha. Aí de ônibus, que foi o que a gente conseguiu mais barato, a gente foi descendo. É... Passamos em Berlim, ficamos dois dias em Berlim, descemos. Aí paramos em Paris. E de Paris a gente veio pra cá, pra uma cidadezinha chamada Chateau Rue. Que aliás, dá uma olhadinha. A gente foi lá ontem, anteontem. Eu não lembro bem agora. Foi no fim de semana. E a gente deu uma passeada lá. Dá uma olhadinha. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 Então se vocês tiverem gostado Aí das informações todas Deixem seu curtir aqui embaixo É importante marcar aqui a mãozinha no curtir Porque entra na estatística do canal Então eu posso lá estudar Posso melhorar Quero melhorar o máximo que eu puder E aí A gente está muito no começo ainda Quero aumentar o número de inscritos também Então se vocês quiserem compartilhar também Por favor compartilhem os links com os vídeos Quanto mais gente Melhor vai ficar o canal E é isso A gente vai se falando Mais vídeos ainda virão Um abraço pra todo mundo Um abraço pra todo mundo Um abraço pra todo mundo Beijos Tchau, tchau